Obrigado. Obrigado. 大家好. 是否開始了? 讓我看看 大家應該現在都在看我們的直播 歡迎大家 多謝大家收看我們的直播 現在我啤梨和曹振豪在哪裡? 我們在這個地方 龍德樓 不是第一次了 上次來了一次 上次曹振豪沒有跟我來 上次我在這裡 和這裡的主理人 海叔和他們聊天 吃好東西 我覺得這裡的東西這麼好吃 應該要找一些朋友來 曹振豪最近我見你多了 對 你有新歌嗎? 沒錯 對 所以經常見面 經常見面 今天來到這個地方是什麼地方呢? 就是 對 這條街亭民的人是來 會哭的 會哭的 流淚行聖利道 在聖利道那裡 聖利道10號 這間叫做龍德樓 其實這裡為什麼我會帶你來呢? 你知道我最近要保持 所以我要吃得健康 嗯 是的 那我就要吃一些 即是好吃得來 又要有營養 有營養得來 又要 不會令到我 喂 那你出去吃東西 我經常很怕肥 是的 尤其是吃中餐 吃中餐 吃中餐會特別覺得 油膩 是的 所以就 但是又 不油膩又好像不好吃 那究竟怎樣才可以拿到一個平衡點呢? 所以就是 選一間餐廳很重要 要挑選 挑選一些菜式 可能好吃得來 又會覺得健康 你想要保持嗎? 其實都要的 因為 其實那個保持是因為 少了時間休息和做運動 但是食量是不變的 所以當忙的時候 反而是個人會比較容易肥 我覺得你不像會肥那些人 我會的 我肥到很多人 我一肥就可以很肥的 你可以有多肥? 我可以肥到一百三十幾磅 但是我現在是一百一十幾磅 就是我一肥就二十磅上 可以肥到一百三十幾磅 那我先前是 應該不存在這個世界的隕石 一百五十幾磅 但以我那個蝦給人的身形 一百三十幾磅 就很離譜 就是一個正方形 所以其實 我覺得你是健康 所以放心 今天我們在這裡吃好東西 好啊 先看看 吃什麼呢? 我要這個 什麼? 自家醬醬炒蘿蔔糕 OK 自家醬醬炒蘿蔔糕 這個我上次吃過 是嗎? 很棒 我要這個上次有沒有吃過 秘製酸辣汁土油 這個很特別 酸辣汁土油 其實它有很多東西 南瓜芝士 鮮蝦春卷 很多不同的東西 很有特色 很有特色 不如叫一個湯 嗯 要什麼湯 我要 黑豆栗子 黑豆栗子合桃腰果素湯 哦 好像很滋 這個名字也很厲害 我要這個 松草花白 合毛花果 蘋果湯 嗯 都是滋的 飯 飯 今天不管了 我喪食 章魚雞粒飯 章魚雞粒飯 好 章魚雞粒飯 我要豉汁蒸鮮飯 嗯 我喜歡吃鮮 鮮我也很喜歡吃 因為鮮很滑 如果煮得好 是很滑 而且肉很有彈性 很重要 但譬如說 一些外出吃的 連飯一起蒸 我還沒試過 我試過蒸一碟鮮 好 再點一個點心 吃很多東西 對 重用上素餃 好 清葉 我要鮑魚燒賣 這個 厲害 這個很棒 叫一個甜品 叫什麼 這個 這個 早幾冰肉桂花糕 這個很棒 這個其實我上次沒有試 早幾冰肉桂花糕 因為我喜歡吃桂花 感覺好像清一點 而且夏天好像適合 對 好 就要這個 麻煩 好像叫了很多東西 是 吃不吃了 謝謝 哇 好了 我們等食物之際 看看有什麼人進來 好 不如先看看 看看有什麼人進來 我們的直播 看到嗎 大家可以留言 看看 很多朋友 你們可以分享一下 有人說你瘦了 對 對 對 有 這樣 bryan 娘 有 謝 微美 托美 我多謝 松草花很醜 松草花 對 有人說松草花 您點燃的湯 是 什麼節目 Não é? Especial直播, nós estávamos ao lado直播 É isso aí, eu quero agradecer a vocês Porque esse vídeo depois, vocês vão ver no Facebook. Sim. Quando vocês assistirem, vocês vão ver o status. Vão te ajudar a jogar um jogo e送 um leitinho. Vocês precisam seguir a jogar um jogo, vocês vão ter um leitinho. Mas, antes de lembrar, vocês vão ver o que vocês estão aqui. Hoje em dia, além de comer, você tem um novo jogo. Será que você está fazendo isso ? Eu preciso fazer umazzamada Na primeira vez queKahitado, a escolha D story No nombrou bisogêi!!! D3 D3 Como você está aqui, você é uma TV DJ, você também vai fazer o CEO, e também vai fazer o nosso programa, e também vai fazer o nosso programa. Hoje em dia, o jovem, eles não têm um trabalho de um trabalho. Eles têm um trabalho de um trabalho e um trabalho de um trabalho de um trabalho. Então, quando eu vejo esse livro, eu tenho uma sensação muito do nosso trabalho. Porque nós somos todos os trabalhadores. Sim, no ano passado não é só um. É necessário ter mais uma forma. Então, certo, vamos continuar com o cair de Cairn. Boa. Poder em esse ambiente, fazer uma live, em um vídeo, para ir para o cair? Boa. Você pode dar um gênero? Sim, eu estou aqui. Muito legal. Vamos ao lado da cairn da cairn. Vamos cantar o cairn. Vocês não podem dar um comentário, mas deixa um like. Não se esqueça de gostar para fazer uma impressão. Se inscreva e gostar. E se você gostar muito, pode fazer o jogo. Se você gostar muito, pode fazer o jogo. Se você gostar muito, pode fazer o jogo. Ok, vamos preparar. E se você gostar muito do chão. . 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 É um produto na vila Isso é um dos verdes Então vamos te jovens para nós Vamos ver a vila Aqui é um sonta em júlio Kais Júlio Kais Júlio Kais Júlio Kais Júlio Kais Júlio Kais Em jevoque. Você lembra quando ainda não está com muita comida Quando eu vier, você também tem comida? Me està comidado E aí? E aí? Eu queria perguntar, que hoje vocês são todos os ingredientes, mas eu vejo vocês ainda estão aqui? Sim, porque nós todos precisamos experimentar um tipo de comida, se não experimentar, não sabemos o sabor. Você sempre vai experimentar? Sim, sempre. Não é um tempo. Mas você pode falar que é bom, mas você pode ser um filho também. Você pode ser um filho também. Isso é um filho. Muito feliz. Você pode ser muito mais fácil. Eu estava em estudar em um curso de cozinha. Eu estava fazendo part-time. Eu estava fazendo um pedaço de cozinha. Eu não sei o que é? Eu não sei o que é um pedaço de cozinha. É o que é um pedaço de cozinha. Como eu falo? Tipo, eu falo o misto das cairuan Enquanto a syríle tem o quão? Mariana tem o que? Tem o quão, tem o quão, também tem o quão, tem o chefe Então eu adorante o misto. Mas eu estava em casa do seu louco Na hora de comer o furo, quando eu comecei, E? Quão cansado Se você falou do que ela primeiro, ele ainda tem 2 flies Há nem o misto em casa Em casa do meu senhor, euemer se disser o seu chefe E se perguntar o que ela pode não ensinar, não se vai dar o que o que o que é. E se levantar, então precisa comer. É assim que sempre comer sim? Sim. Vamos provar esse tipo de sabor. Hummm... Para vocês terem uma ideia. O que é de sombra? A árvore com a rosada. É de sombra. Uau... Esse tipo de sombra é muito legal. Para vocês terem uma vinha. Aqui tem os dois dosева, tem os dois sobrença Tem o que você está numezo? Aqui tem os dois dos dois Tem o seu eau Tem o seu almo Bom, no caso se eu quero interesse Aamente no fundo do o arroz É o almoço O almoço É o almoço Tem lás muito, muito quente É muito mais saudável, óhá, né? Isso é uma marca, né? Isso é muito bom Isso é o que? Isso é um negócio? É uma linha que é um negócio? É, é um negócio que é um negócio Óh, é um negócio muito grande É um terço, óhá, o outro lado O outro lado vai ter, né? Eu ainda não vê, infelizmente, aOs que são poucas, porque há muito tia, a gente que se achou Então vamos tentar sim, ok? Então vamos tentar, ok? Ok, vamos tentar Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Uau, é uma mãe de sinta. O meu fio é muito saudável. É muito saudável. É muito saudável. É muito saudável. ó... Eu metade. Vamos lá. Fique bem o que é muito saudável. Porque são maestros com muitos. Vamos nos voorustre depois. Para para provar a limpie. É... Então a polícia se pode melhorar. Nervados com os seus pares. Você está用ito de se miraculous, você vai escondendo. Sim, se você fornecer em casa, você precisa de 3 horas, você precisa de 4 horas, mas você precisa de 4 horas. Isso é muito legal, você quer dizer algo mais legal. Vamos lá. Bom, vocês já estão aqui. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é o jantar, né? Sim, sim. Vamos ver um vídeo para vocês. Esse é o jantar. É o jantar. É legal? Mas eu não gosto muito bem O que é? O que é? Muito bom Muito catch-la O que isso não tem problema Só é só o gê, gê e a ver Então é um dó mesmo Não tem problema Deixa eu previso. Esse é verdade, eu não sei. Isso que eu não sei mais. É, eu não sei se pode. Com buscantado, eu sou uma plena. Como se empurra é a dente? É porque o momento está fechado ou que eu estou fechado? Não, mas o jeito é que está fechado Quede aqui ao invés, ok? Por favor, por favor eu te vou me perguntar Esse gárus tem um pouco de ajuda? Impecialmente em se é清涼, sem friturça Não tem fritura, poucos e triturça Tem fr vintage Eu vou deixar de falar com você Você vai querer ver essa fria Você não tem algo... Não é tão saboroso eu não sinto muito Eu falo muito tempo Você não disse Esse fria é tão bonito barato saudável também é mais difícil Isso é muito bacana É verdade? they estão aqui no kiosk Você está falando sobre isso comigo Eu acho que isso é muito sítio e muito bom E eu acho que eu acho que eu sou mais聰明 Porque eu sou muito bem bom Eu gosto de comer os seus amigos E eu vi as pessoas que estão com os黑豆 Eu vou perguntar o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é só isso é um açúcar, não tem o arroz E você está comendo a saúde, é muito saudável Eu vou tentar experimentar Eu vou tentar esse aqui Você o mais é mais聰明 Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que é Tony que eu quero. 3 ou 4, 1. Eu vou perguntar, é mais um pouco? Um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais. Olha, é como é tão聰明. Acho que esse é muito bom. É muito bom. Não vai ser meio que não. Não vai ser tão bom. Sim, se você não vai ser mais bom. Sim. É isso aí Eu vou perguntar, a gente vai falar sobre isso, tem que comer? Sim, sim, com a folha de gulha, vai ser bem saudável É isso aí, é muito bom A folha de gulha de gulha, parece que é mais um pouco de gulha Mas a folha de gulha de gulha Sim, sim O que você gosta de comer? É só um pouco de comer. É só comer bem. É só comer. E aí eu vou usar a fioça. É só comer. Não tem que comer. É só comer. Não tem que comer. É só comer comer. É só comer comer. Você quer comer? Eu estou com o que quer comer. Estou aqui. Vou experimentar. É o quê? Então provường de ver a prêmio. Vocês gostariam. Cidade de vermelho durante fish e micrô? É o quente de vermelho, tended toro, seria o quente. Eu me perguntava. Cidade de vermelho com a prêmio com a prêmio. Este é o quente de vermelho. Em mudou com a prêmio e cânificada. A rossilha é um alho na cor do queijo em um milão. Sim, é um alho na terra. A rossilha é um alho e um milão de produção. A rossilha é um alho e um com o queijo em uma coisa. Isso é um alho e um alho. É isso aí, vamosher a melhorar, dos dois que decidir, É isso aí eu vou fazer uma série de queimar à parte dos ingredientes. Quando o chão, o chão, o chão, o chão, o chão Isso é preciso fazer com o chão Você recomendamos esse chão, ou não precisa? Eu acho que o chão tem um pouco de chão Se não tem um pouco de chão Eu só quero dizer isso Porque o chão, o chão, o chão Não tem um chão Mas eu acho que o sabor é muito bom Porque o sabor é diferente Se você quiser comer o chão Não vai ter mais um pouco de gás Porque o chão é mais um pouco de gás Não vai ter mais um pouco de gás Não vai ter mais um pouco de gás Você pode comer? Eu vou comer um pouco de gás É um pouco de gás É um pouco de gás Bem, eu só estava batata Já o chão é o�sey Eu acho que o chão é muito difícil E porque o chão é de gás O quão como os dias os amigos aos dias Eles são mais um pouco do gás O quão é usado É um dos limão Tão gar�па Mas é um pouco de gás E um pouco desse tipo Diz수� direction Então, vai ser mais saudável e mais saudável Eu acho que é muito engraçado Eu acho que antes, eu não sei se você lembra? Eu já fiz um vídeo muito ansioso E aí eu pedi o Toninho para vender para comer E aí eu comecei a comida E aí eu comecei a comida Eu não esqueci de perguntar, mas como é que é mais saudável E aí eu comecei a comida 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 variations para os ingredientes eu vou cor agora pra provar a carne eu não sei fazer isso eu estou pensando na carne para tomá o prat há muitas façadas benzo em barro vamos cozinhar e também com água para com o pan corta seja que isso Então, você pode fazer isso. Então, os senos precisam fazer de forma mais rápida. Muito gordura. Eu tenho medo de comer os senos de senos. Eu sei que os senos precisam ter um pouco de gordura. Então, você pode comer um pouco mais de gordura. Sim, porque os senos são muito grandes. Por exemplo, os senos são muito mais de gordura. Você vai ser a escolha para fazer esse comida, o que parte do que é melhor? É claro que o cebado é o quão tem o que é bom. Então eu só o que é tão bom. É algo que tem um tipo de gás. Como dizem que é muito bonito. Sim, sim, sim. Você vai continuar falando. Por que? Você não está ouvindo. Esse vídeo já não é a coisa. Você vai entrar no seu negócio. Eu não estou falando para hoje. Eu não estou falando de hoje. Eu só sei que eu e o Kaiso estão aqui. Eu nem falar de quando não tem nada. Isso é muito bom, eu até consegui comer o que está. Bem, esse é um creme de clãs muito bom. Às vezes em um creme de clãs com uma receita de clãs, eles são bem frisadas, e não tem tempo que me coloco. Por que esse é um creme de clãs muito bom, quando o creme de clãs com uma receita de clãs, tem um pouco de clãs e um pouco de clãs. Mas, e depois que o creme de clãs, você pega um pouco, Eu realmente quero comer! Eu realmente quero comer. Vocês são o fato de comer! Eu realmente não quero falar o tempo. Eu o primeiro演 одного do vídeo em Rússio e não quero falar. Eu sempre tive um vídeo que eu quero falar. Ela não quer que eu não quero falar. Sempre antes de falar, sempre comece. É muito bom. Você pode escolher quando você escolhe? Sim, eu acho que é importante. Porque o corpo é muito grande. Então, a sua口ura tem um pouco. Você tem um pouco? Eu não tenho um pouco. Não tem um pouco. Você tem um pouco. Vamos testar esse. Eu não sei. Eu vou testar esse. porque o gancho não vai perdendo de uma bolha você pode experimentar com o que você disse não vai ter lemon facts com o gancho eu sou um frquistado que não vai ter fruiz se você não vai ter fruiz mas não vai ter fruiz eu acho que você não vai ter fruiz mesmo que você não vai ter fruiz Não precisa ser mais um sabor Não precisa ser mais um sabor Sim A gente faz isso, mas não precisa ser mais um sabor A gente faz isso, mas não precisa ser mais um sabor Mas a gente faz isso Para você ter que alguém comer Sim É o que eu chamo de xo-chang É o que eu chamo de xo-chang Por favor, vocês podem ver o xo-chang O xo-chang é o que eu faço É o xo-chang é o que eu faço O 어쩌al assim era um pequeno Exo-gasl YT H Jazm que eu tenho certeza de que muito estava está em leitura como se a cultural Este? Este seuprit eu devido a boca Este eu mais gosto de mostrar Este este é o 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 Cão e o 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 Portanto, é um doi é um conhecimento de ser therefore as novas, e esse é um bitinho de ser. Esse é um muito confortável, e isso é um muito confortável, são um gostoso de ser. São um gostoso. Estes dois bem, são muito confortables. São um oi Gairo Conhecido com você. E oi, dá uma receita variedade. Tem um tipo de coisa para você fazer um pequeno, você tem um tipo de fr shirt, e ele está aqui com um gostoso, se não vai gostar de você. Eu preciso comer o seu negócio, então vou comer. Muito bom, eu vou provar o seu negócio. Você está me preocupando? Você está me preocupando? Ok. Eu vou falar um pouco, então você vai me dar um pouco. Eu vou mostrar um pouco. Eu não tenho dúvida, mas não tenho nada. Obrigado. Vou comer o seu negócio. Você vai comer o seu tempo? Você vai comer o seu tempo? Ou você vai comer um pouco? Eu não posso comer um dia, ou eu não posso comer um dia Porque um dia em dia, quando você vê um dia, um dia tem um dia Um dia tem um dia, um dia tem um dia, um dia tem um dia Mas eu sempre sou um dia Eu não sei se... Eu não sei se... Eu sou muito frio, muito frio É verdade Você se vê um telefone, se vê um telefone Se vê um telefone, se vê um telefone E aí, se vê um telefone É muito triste Não é? Você se vê um pouco mais para comer Você é tão frio? Então você não pode sair e chamar para ele? Quando eu comecei, eu acho muito feliz. Porque eu gosto de uma pessoa com muita comida, e eu gosto muito de comer, e eu gosto muito de comer. Então eu acho muito feliz e muito feliz. Eu sou uma pessoa, eu acho que é mais simples. Você é uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa? É uma pessoa com 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 uma pessoa. Sim. Eu quero que vou ter mais eleven momentos, como esse é uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com um macaco. Ai você tem um canal e é um milo. Vai para você ficar umcómo do meuון. Esse disease gjortada. Conceito um pouco. E a muito sabor como o negócio de fazer colquilhante Mas o sabor é como se você está usando colquilhante Mas não sei exatamente como fazer Ou não é só colocar o chão ou eu vou comer o colquilhante? Eu e você também já tinha que comer o colquilhante Eu já tinha que comer o colquilhante Eu acho que a colquilhante vai ser desciado Eu vou falar Eu quero perguntar Bom, agora Vou fazer um pouco mais de um vídeo Bom Eu quero agradecer para o cliente storm refláveis 对 bem Eu gostei muito do que ele gostei Eu gostei muito dele e eu gostei muito dele Eu sou um cidadão Como você já faz isso? Aí eu vou fazer esse vídeo Eu sou um cidadão Fui, por favor, eu vou sair porque você consegue fazer isso Não, eu estou dizendo que eu sou um dos chefes que você já fez um personagem para cantar uma música, nós dois também. Eu consegui. Porque se você quer um personagem para cantar uma música. Você pode chamar o que é o que é o que é? Ele não sabe cantar. Você pode chamar a música, não sei falar falar. Vamos pensar, vamos pensar. Vamos ver se você pode chamar quem? Eu queria perguntar o que é que é o que é que é? O pessoal do que é que é que é que é o que é o que é? Ou é que é que é o que é que é que é isso? Eles já estão publicando o que é que é isso? E aí, eles também estão publicando um dia de noite. E aí, nós também estamos aqui para nós aqui para nós. Para nós também podemos conhecer o que é o que é que é o que é. E aí, eu, sinceramente, eu já quis escrever um信. para ação 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 que ele vai fazer não é possível nós estamos já temos Por quê? Sim, agora temos algumas perguntas. Agora vamos continuar. Hoje vamos falar um pouco. Alguns podem entrar aqui no live. Nós estamos aqui em Londes Rau. Em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Aqui em São Paulo. Estamos comendo. Vamos continuar. Então go頑張 um pouco, eu vou pegar a adesinha, porque eu vou deixar queira. Eu vou pôr o queira, o laatste, a verde, o o o, o o o, o o, e o o queira, é o tia,imental legal. Em legal. O tia, o o, o o o. Esse é o tia, eu disse, é muito bom. O, o não, isso é muito legal, Esse é que euей mesmo tem que eu absorber é ben Possível Você quer consнали �� gen到了 Eu se um essayer E só esse nome Esse eu não sei esquecer já estamos vindo a e a Isso tem Esse Existe Tempur someplace Isso é E um Muito particular eu lembro que tem um taino eu lembro de sempre que esse eu não esqueça pois está chevendo é de trama xixi e tem um monte de rambol é um monte de rambol é um monte de rambol eu não sei está é um monte de rambol é um monte de rambol esse é um monte de rambol Tá ameaçado a todos? Quando você vai curtir em conto mais pra falar Ou pra você falar em soir, hoje eu vou te studia Ou já sou um novo romance Claro, eu vou me atrasar mais um novo romance Então, eu vou te fazer um novo romance Então eu vou te ouvir Esse é o seu filme Eu vou te contar Agora Se você for fazer um vídeo novo, então não importa Depois de ver um novo vídeo, nós vamos ver um vídeo novo. Se você não verá, não é problema. É verdade? Tem alguém que eu vejo? É verdade. É verdade? Tem alguém que eu vejo? Tem uma live stream? É. Eu vejo esse live stream. É, eu realmente digo que eu vejo. Eu vejo. Ó, é? Muito bom. Bom, vamos... Eu não sei. Eu vou provar esse. Você disse que você já tem. Esse é o ZEGAXO醬 rôbom. Esse é muito bom. Uau! Você não tem nada? Eu tenho nada. Mas ele não é muito bom. E eu não tenho nada. E eu não tenho nada. E eu não tenho nada. Mas ele tem nada. Esse é... Do quanto, o óleo feito antes e já comer até o óleo. Ele tem algo que ago. свой quê? Você não vai ficar claro. E você nunca pega nada. É verdade. Agora eu tentei nada. Mas eu vou deixar 맛, e dironicidade com ovo. Você pode cuidar eles da informação pra vocês com ovo. E da dúvida. E ir comendo o nosso tempo, você pode receber a gente de o nosso próximo bígono. Por isso, a gente vai aqui nos nossos pênaltos, e até nos nossos canons, os senhores também vai para nós por nós, e vai ir para aainscríbete-se, e vai para a gente do nosso podcast, e vai para a gente da nossos donáus, e vai para o nosso próximo tên, e vai para eles, e vai para o nosso próximo tên de Honestor, E aí, e aí? E aí E aí, e aí? Aí, mais vou vir aqui pra viver. Lá. E aí, a maior parte dessa recepção, as pessoas que, como pessoas que, que fazem a nossa reunião. Então, as pessoas que, Nós podemos ver mais, nós podemos ver mais um pouco. Sim. Então, vamos ver o tempo. Nós precisamos de um tempo. Então, hoje esse vídeo está aqui. Então, nós vamos ter um tempo para um tempo para um tempo. E aí, eu vou voltar a fazer um vídeo. Então, hoje eu agradeço. Lembrem-se de assistir. Lembrem-se de compartilhar esse post. Bye-bye!